Olá, meus amores! Seja bem-vindo ao nosso vídeo mais uma vez. Aqui é o Newton Genuário. Vou tentar jantar com vocês hoje, tá bom, galera? Vou mostrar aqui o prato dessa noite para vocês. O nosso arroz, né? Aqui, a broba. Vou apanhar mais aqui, né? Obra. Agora, rodando o nosso carrossel aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Temos quiabos. Quase eu erro o nome do quiabo. Apanhar assim fica melhor, né? Quiabo. Aqui tem salada e tomatinho cereja. Vamos rodar. Vamos rodar porque o carrossel hoje está repleto. E aqui, como vocês acompanham nós no vídeo mais cedo um pouquinho, foi... Apanhar aqui, ó. Foi o nosso frango frufru, né? Nosso frango empanado. Nosso KFC, né? A gente fez aí no canal mais cedo para vocês. Então, aqui é o nosso quiabo, ó. Tá vendo? Que coisa linda. Quiabinho junto com tomate, né? E a nossa abóbora, né? Para estar comendo aí junto com vocês hoje no canal. Eu vou tentar, galera, fazer esse vídeo aqui para vocês. Porque agora a gente está na época de carnaval. E hoje, mano, a gente não teve muito pessoal, né? Galerinha. E sem encontrar o calorzão que está fazendo também. Então, não sei, né? De repente, a gente pode iniciar esse vídeo. Pode ter uma surpresa aí no meio. Mas vamos ficar na torcida, né? Então, galera, esse é o nosso prato. Vou apresentar mais um pouquinho aqui para vocês. Assim fica melhor, né? Quiabo, tomate, salada, abóbora e o nosso frango do KFC, né? Fizemos em casa hoje essa belezoca aqui. Vou pegar um pedaço para mostrar mais perto da cama para vocês. Porque eu estou aqui do lado. Então, não sei se está dando para vocês ter um ângulo bem legal, né? Desse prato aqui. Mas é isso, né, galera? Olha, assim, já tem já... Eu estou tentando gravar assim, gente, porque... Eu não estou, tipo, editando vídeo, entendeu? A gente está gravando tudo, tipo, direto. E, de repente, onde a câmera foca, tira aquela foto, é onde você vai ficar de capa de vídeo. Aí, quando você edita os seus vídeos, aí fica um negócio mais bonitinho, né? Mas é isso aí, né? Apresentei a janta aqui para vocês. Esse nosso jantar. Agradecer a Deus por mais um dia, né? Só ele tem cuidado de nós. Só ele que preparou, né? Essa mesa. Esse prato repreto. Dessa benção para a gente aqui hoje, né? Mas aqui do lado também eu tenho... Põe aqui, eu acho que já deu para tirar a foto, né? Vai, tira a nossa copa aí. Dá um clique aqui nesse pratão lindo aqui, ó. Dá para encher a câmera, né? Vocês estão vendo que o vizinho já está trabalhando ali, né? Isso daí acaba saindo tudo no vídeo depois. E aqui eu trouxe um pouquinho de caldo de feijão, né? Para a gente comer com essa abóbora aqui, né, gente? Então é isso, galera. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer um vídeo aí para vocês, tá bom, meus amores? Deus abençoe a todos. Agora eu vou sentar aqui. Não vou sentar na mesa, né? Vou sentar aqui na minha cadeira. Ô, Glória! E aí, galera, tudo bem com vocês? Que transtorno, né? Vou pegar aqui, vou ficar mostrando o prato bonitinho para vocês verem. Eu coloquei mais o prato assim, para dar um destaque para mostrar, né? O nosso quiabo, né? Olha que coisa linda. Quiabinho verdinho, que a minha esposa acabou de preparar ali. E não deu para vocês verem direito aqui, ó. E agora, aqui, ó. O caldinho de feijão, que nós estamos colocando aqui em cima. O arroz. E esse caldinho de feijão aqui. Esse aqui é feijão mesmo, com caldo, bastante, né? E esse barulhinho aí depois pode estar saindo no vídeo aí. Então fica um pouquinho deselegante, né, gente? O pessoal é abençoado, né? Mas fazer o quê, né? Para a gente começar a olhar para esse transtorno aí. Nós não vamos gravar conteúdo aí para vocês, né, galera? Deus abençoe a todos. Você que está chegando nesse vídeo agora. Seja bem-vindo. Aqui é o Newton Januário, tá? E é esse mesmo, né? Vou apanhar o nosso copinho de água aqui. Para nós... Tem que tomar bastante água, né, gente? Quando você... Por exemplo, no calor, assim, é bom estar hidratando bem o corpo, né? Porque é bom. É a melhor bebida que tem, né? É água. Eu deixei a câmera assim um pouquinho, galera. Ela mais virada um pouquinho para cá. Porque fica melhor para vocês... Verem o prato, né? Tanto ver o comendo, como ver o prato também aqui. Agradecemos a Deus, né? Mais um dia. O Senhor tem preparado para nós, né? É uma dávida de Deus. Quando nós sentamos de volta de uma mesa, e poder agradecer a Deus pelo alimento. Aqui, gente. Isso aqui é o nosso frango. Fizemos em casa. Nosso verdadeiro KFC, né? A gente tem a postar um conteúdo aí no canal para vocês. Aí, tipo, agora, ó. Como ele esfriou um pouquinho, não quis esquentar, devido o calor que está fazendo, né? Aí, ele ficou um pouquinho meio mole, mas está gostoso, bem suculento, né? Eu pedi para minha esposa deixar essa abóbora um pedaço grande mesmo, porque eu gosto de ficar fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu já trouxe um bastante molhinho de abóbora para estar fazendo isso aqui, ó. Hum! Aqui dá para vocês ter uma visão melhor também, né? Deixa eu pegar aqui. Olha. Tomatinho cereja. Muito bom. para estar fazendo para estar comendo. Muito bom, né? E é isso, né, galera? Agora, uma época muito comemorativa. O pessoal está comemorando o carnaval, né? E nós estamos aqui em casa, né? Estamos aqui em casa, estamos curtindo o carnaval. Vamos aqui falar um pouquinho alto aqui, porque os meninos já começam a brincar. Foi assim o dia todo hoje aqui. Mesmo que você não queira tocar nesse assunto, mas fica um pouquinho deselegante. Eu acho que o vídeo muito deselegante que eu fiz aqui foi no sábado, não na sexta-feira. Olha o que é bem, gente. A gente fizemos um 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 bem grande bastante coisa no canal aí e e aí quando a gente estava finalizando o vídeo, a mulher que ela gritou e saiu tudo no vídeo, né? eles brincando ali mais tranquilo, né, gente? Agora eu dei uma paradinha e daqui a pouco eles começam de novo. Mas tá bom. Enquanto ele não faz baguncinha, vamos comer, né? A minha esposa tá jantando ali em cima porque ela não gosta de fazer vídeo, né? Não gosta de aparecer no montinho das câmeras, né? Aí vamos respeitar o espaço dela, né? Mas é isso. aí como eu falei pra vocês, ó por isso que eu gosto de pedaço de abóbora grande vai nós fazer isso aqui, ó bom demais eu tô sempre limpando a boca assim eu tenho notado em outros vídeos fazendo vídeo de repente o caroche de arroz pinga escorrendo e é muito deselegante, né? Mas é isso. Então a gente optou pra ficar em casa não gostamos de carnaval? não critico você que gosta do seu carnaval cada um tem o direito de curtir aquilo que gosta, né? Agora estão retornando de novo as bencinhas ali mas vamos focar na nossa essa janta aqui por meio da glória a Deus olha que água sensacional eu tava vendo a menina ali fazendo um vídeo feijão com machixe bom demais também, né? de vez em quando é bom fazer umas comidinhas diferentes assim, né? a minha esposa é lá da Bahia e ela sempre tá inventando essas modas por isso que sempre tô comendo uma comidinha diferente aí mas com a minha esposa prepara eu também cozinho, né? pode ficar meio preguiçoso mas eu cozinho também faço macarrão faço arroz faço feijão olha o tomatinho tomatinho cereja que é muito bom pra você que tá chegando agora nesse canal seja bem-vindo eu já me apresentei aqui no diante do canal, né? então quando você já assistiu o vídeo ativa o sininho pra nova notificação do canal se inscreva, gente dá uma forcinha pra nós esse canal aqui é novo, né? eu iniciei esse canal aqui em 2022 e já tem um ano e os dois meses que a gente já tá aqui na plataforma entendeu? aí, Neutro que tipo de conteúdo você trabalha? eu trabalho mais fazendo culinária nosso dia a dia por enquanto o nosso canal não é municizado e a gente fica só postando o nosso dia a dia pra vocês aí galera galera, não repara não que eu sempre tô tomando uma aguinha mesmo entendeu? ó espero que esse barulho eu não sei se tá saindo aí pra vocês né? mas o rapaz ligou o som ali já e eu não sei se vai sair no vídeo depois aí entendeu? vamos conversar um pouquinho mais alto aqui como eu falei se não der pra finalizar esse vídeo aqui galera vocês me desculpam né? que adivinha o barulho que o pessoal faz e não é muito legal né? se vocês entrarem na minha plataforma vocês vão ver o vídeo que eu gravei na pizzaria rodízio né? de pizza que a gente já põe e tinha muito barulho música tocando e não é muito recomendável o youtuber não a tolera né? a plataforma não gosta e tipo não é só eu que tenho esse problema com barulho principalmente agora no no carnaval a galerinha tá fazendo muita bagunça curtindo né? curtindo ali a maneira deles e eu vejo muita gente reclamando nossa tem um carro de sol aqui parado o pessoal tá ensaiando então a pessoa acaba editando o vídeo parando dando pausa do vídeo pra não sair depois né? senão fica um negócio deselegante olha aí ó graças a Deus até aqui o Senhor tem nos abençoado até aqui deu pra deu quase finalizar o vídeo com vocês né galera? mas eu tô bem incomodado não sei se vai sair no vídeo depois esse som ligado ali que aqui pra mim tá e aqui é um pouquinho meio deselegante pra tá gravando conteúdo você agora tá um pouquinho calor e tive que fechar as duas portas e também a janela já pra evitar né barulho de criança e a galerinha que passa conversando ali e cada saindo tudo depois no vídeo entendeu gente mas é isso é que nem o dia do meu do esse canal que fez aniversário eu fui fazer uma homenagem pro canal infelizmente deu ruim né porque eu ia trabalhar no dia e a hora que eu iniciei o vídeo né porque eu tinha que andar um pouquinho rápido a vizinha ligou o som ali acabou saindo muito alto né naquele momento que eu tava gravando e não deu nem como editar o vídeo também a gente não tá trabalhando com edição eu preciso aprender mais um pouco sobre editar vídeo né então isso aí acaba nos prejudicando um pouquinho né mas é isso galera que Deus abençoe vocês que vocês tenham uma segunda feira abençoada por Deus né nunca se esqueça de agradecer a Deus né e assim a gente vai levar na medida possível galera vocês me desculpam mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque esse barulho pra mim tá incomodando bastante tá baixo né tá bem longe mas de repente sai no vídeo e fica deselegante é como você vai gravar no ambiente que tem bastante pessoa no local conversando e acaba saindo o vídeo você precisa estar gritando né eu só me arrependi eu devia ter ponhado um pouquinho essa carne aí praia aí é dar mais uma douradinha né mas ficou muito bom ficou muito excelente vou só terminar de comer esse pedaço de abóbora com vocês aqui né e nós vamos já tá finalizando o vídeo ali beleza não tem do que reclamar abóbora com diabo vai comer galera muito bom abóbora com quiaba bom demais eu assisto muito aqueles vídeos competição pessoal comendo e eles focam muito em comer mas não fala sempre tomando água uma coca-cola coisa e tal e ó mandando pra dentro mas eu me sinto bem tá comendo e tá conversando com vocês eu me sinto bem entendeu tá os abafando contando o meu dia a dia entendeu eu não sei sentar na mesa e ficar calado só olhando só comendo e não falar nada cada um cada um esse daqui não é uma competição de comer né então por isso que eu prefiro tá comendo né e falando com vocês coloquei todo o feijão aqui já comi esse franguinho ficou excelente bom demais e assim foi nosso vídeo de hoje né deixa eu comer mais um pedacinho aqui pra não pra nós não ficar desperdiciando o alimento porque enquanto eu estou aqui jantando com vocês tem muitas pessoas que não tem nenhum né muito bom ó um monte de papelzinho que eu já guardanapo já se limpei aqui só espero que na hora que eu for postar esse vídeo aqui veja a imagem do prato assim bonito né porque quando você está editando você vai lá coloca a capa no seu vídeo coloca uma legenda da hora né isso aí traz bastante engajamento também né bom demais bom eu acho que não eu nunca fiz vídeo assim quer dizer não sei se já fiz mas não gosto de fazer vídeo comendo peixe eu sou bem detalhista né para comer peixe primeiro quando a gente estava comendo peixe lá no norte quando a gente se engasgar com esse fim de peixe comia farinha né ou se não uma pessoa vinha e batia nas costas é um negócio elegante né então é isso gente esse foi nosso vídeo de hoje obrigado meu deus mais um dia espero que vocês gostarem do nosso vídeo é um conteúdo simples galera mas pode ter plena certeza que é de coração tá aí vou ver se essas beijinhas estiver mais quieta aqui amanhã daí eu gravo mais algum conteúdo aí para compartilhar aí na plataforma com vocês beleza beijo meus amores fica com Deus vou me levantar aqui para me dar stop no vídeo porque eu estou um pouquinho longe da cama beleza então esse foi o nosso vídeo se você gostou comenta deixe seu joinha aqui tamo junto forte abraço e até uma próxima aí tá gente Deus abençoe a todos e tamo junto até uma próxima fui é nóis